Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado fica ligado porque chegou a hora da ronda policial do programa da comunidade. Sabe aquela história quando você está no lugar errado, na hora errada, no momento errado e dá tudo errado na tua vida? Infelizmente um motorista de táxi acabou baleado na zona norte da capital e foi por engano. Quem vai trazer os destaques aqui na tela do programa da comunidade pra gente agora é o Juscelio Paiva. É isso mesmo, o taxista foi identificado apenas como Leandro e de acordo com informações da polícia ele foi baleado com um tiro na barriga em frente a um supermercado no Nova Cidade na zona norte de Manaus. Segundo informações de um grupo de mototaxistas que estavam no local, o crime ocorreu por volta das 11 horas da manhã quando dois homens que chegaram em uma motocicleta tentaram balear um mototaxista que estava em um ponto de mototaxi quando um dos disparos acabou atingindo o Leandro que estava nas proximidades também do local bem em frente ao supermercado em uma parada de táxi. Ele foi socorrido pelos próprios mototaxistas e colocado dentro do carro dele e trazido ao hospital Delfina Aziz também na zona norte de Manaus. A polícia ainda não identificou o mototaxista que era o alvo dos criminosos. O caso vai ser registrado no 15º distrito integrado de polícia. Os policiais da 15ª SICOM ainda foram ao local, porém não localizaram nem os criminosos e nem o mototaxista que seria o alvo dos bandidos. Que situação, né? O cara está lá trabalhando, uma pessoa que está tentando ganhar o pão, aí vem um pessoal querendo acertar contas com o outro e ele se dá mal. Ainda bem que ele está vivo, segue internado e a gente tem que torcer para que esse pai de família volte bem, saia bem do hospital e volte a trabalhar, porque ele não tem nada a ver com essa história. A ronda policial do programa da comunidade não acaba aí não. Um adolescente de 16 anos morreu com três tiros no São José 2, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o crime pode ter envolvimento com o tráfico de drogas e a gente vai trazer o destaque de polícia agora aqui na tela. O crime aconteceu nesse estabelecimento na rua Marginal, no São José 2, próximo ao local onde a vítima morava. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta do meio-dia, quando ele brincava em um fliperama. Três tiros, um no coração, dois nas costas. Chegaram duas pessoas, um foi lá dentro com ele, perguntou a respeito de um dinheiro que ele estaria devendo. Ele pediu o papel e uma caneta para o pessoal que estava aí dentro, o pessoal entregou e em determinado momento o cidadão começou a disparar. O adolescente de 16 anos já tinha passagem pela delegacia de atos infracionais. De acordo com as primeiras investigações, o crime pode ter sido motivado por acerto de contas do tráfico de drogas. Os suspeitos não foram identificados. A delegacia de homicídios continua investigando o caso. Agora você vê, a gente vê ali um monte de rosto vermelho, chorando, desesperado, porque foi um ente querido. Aqui, eu não vou discutir se ele era traficante, se ele era usuário de drogas, eu não vou, não vou, eu não estou discutindo mais isso. Porque aqui a gente cai naquela história que eu digo para você, que ninguém tem que ser condenado a pena de morte. Ninguém tem que ser executado, ninguém tem que ser morto, ninguém tem que ser espancado. A pessoa tem que responder a medida socioeducativa, se se tratar de um menor e ir preso, ficar à disposição da justiça, se o caso for de adulto, se for envolvimento de adulto. Mas matar uma pessoa nunca, em momento algum, a gente tem que tirar a vida de alguém. A vida de uma pessoa é muito valiosa, não interessa o que aquela pessoa faz, não interessa quem é aquela pessoa, a vida de uma pessoa é valiosa. E se você tiver a sua vida ainda, você pode repensar seu caminho, mudar seu destino, mudar sua trajetória. A gente está discutindo isso aqui. As chances que nós temos durante a nossa vida, durante a nossa existência, de se tornar a pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor. E infelizmente esse adolescente de 16 anos não vai ter mais essa oportunidade, não tem mais essa chance. Aí ficam só rostos vermelhos, olhos cheios de lágrimas e lamentando a morte de mais uma pessoa, que são os familiares desse menor. Não estou discutindo aqui se ele estava certo, se ele estava errado, porque agora não cabe mais. Ele morreu. Eu vou discutir o quê? O que a gente vai discutir? O que a gente vai dizer aqui? E outra coisa que eu vou dizer aqui, viu? Só mais uma coisa. A gente não sabe quando a droga vai bater na nossa porta. Porque tem muita gente que julga, julga, julga. Diz, ah, quem mandou se meter com a droga? Quem mandou isso? Quem mandou aquilo? Mas a gente nunca sabe quando é que a droga, ó, vai bater lá. Vai pegar o adolescente, vai pegar o filho menor, o filho maior, aquele filho que está estudando, aquele filho que você deu tudo, mas que escolheu um caminho errado, um caminho torto. Então, ele estava jogando videogame, estava fazendo, ele estava ali brincando com o fliperama. Se escolher um caminho errado, se a polícia realmente comprovar que foi acerto por causa do tráfico de drogas, infelizmente ele deve ter, não trabalha, deve ter usado droga, ficou devendo para o traficante e deu no que deu. Os pais precisam ficar atentos, fiscalizar mochila, olhar celular, não dormir no ponto. Porque essa fase da adolescência é uma das piores. É uma fase em que o menino está rebelde. O pai está dizendo para não andar com determinado grupo de gente, o menino está andando. O pai está dizendo para não ir ali, para voltar cedo para casa e ele não obedece. É isso que acontece. Com o adolescente é isso que acontece. Então, infelizmente, aquela história, você não pode botar sua mão no fogo por ninguém. Porque você só vai entender o que é o fogo quando ele queimar sua mão. Então, não coloque, desconfie, duvide, duvide do que o adolescente está dizendo para você. Porque é astuto, está em uma fase que não sabe ainda o que é certo e o que é errado, apesar de toda a educação que você deu para ele. Então, tem que ficar atento que é para um filho não acabar morto, infelizmente, como esse aqui que acabou morto. Infelizmente, não teve mais chance de recuperar sua vida, não teve mais chance de ir para um banco de escola e tentar recuperar o tempo perdido. Não vai ter nada disso na vida dessa pessoa. O que é que fica? Tristeza, choro e lágrima dos familiares. Mas, infelizmente, é isso que fica. A ronda policial do programa da comunidade continua. A gente vai trazer agora destaque de um camelô que acabou esfaqueando o outro camelô. Os dois brigaram, teve facada para tudo quanto é lado. Um foi atendido e o outro foi preso. É destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela. Bruno Fonseca. É isso mesmo. O camelô Valcinei da Silva, de 31 anos, foi preso na noite desta terça-feira. Após tentar matar com oito facadas, o seu colega de trabalho também camelô, Carlos Teixeira, de 34 anos, aqui na esquina da Eduardo Ribeiro, com 7 de setembro, no centro da capital. De acordo com a polícia, o suspeito abordou a vítima em via pública e efetuou oito facadas que atingiram o peito, a cabeça, o pescoço e os braços. Após referir os golpes, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por populares nas proximidades da Praça da Matriz. Ele foi atingido com um golpe de para-cabeça e foi agredido até o momento em que os policiais chegaram e efetuaram a prisão dele. A faca usada no crime também foi apreendida. O motivo seria uma rixa antiga entre os dois. O suspeito e a vítima foram atendidos pelo SAMU no local e levados para hospitais da capital. Após realizar os procedimentos no hospital, Valcinei será encaminhado à delegacia, onde vai ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Olha aí, ó. A população foi lá com Alcinei e meteu-lhe a pena ao Alcinei. O Alcinei não é ladrão, o Alcinei não roubou, o Alcinei brigou com esse outro camelô aí e infelizmente acabou perdendo a cabeça, desferiu facadas no camelô. Espero que esteja bem, espero que ele não roubou, mas pelas imagens que a gente tem de dentro do serviço de atendimento de urgência e emergência, que é o SAMU municipal, né? Serviço de atendimento municipal de urgência, que é o SAMU, a gente vê que ele está acordado, está bem, não corre nenhum risco de morrer. Se Deus quiser, ele vai ficar bem e vai sair bem disso. Mas a gente viu o que é a revolta da população, né? Foi lá, deu pá, acertou com pá, brigou, chutou, bateu no camelô. Quer dizer, não tem limite. É isso que eu digo para você. Não tem limite. A população, a massa revoltada, a massa não pensa. A massa vai no embalo. Aí o cara está chutando uma pessoa no chão e grita assim, chuta aqui, o outro vai chutar e não sabe nem porquê. Não sabe nem o que é que está fazendo ali. É importante que nós tenhamos consciência do que é a natureza do ser humano. É importante. 11 horas e 57 minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, se liga com a gente, se liga nos nossos telefones, no nosso WhatsApp. Enquanto você se liga com o programa da comunidade, se liga aqui comigo, eu me ligo com você com uma dica. Vem aqui comigo, vem. Quando a gente está acima do peso e a roupa está justa, apertada, a gente se sente mal, né? Não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que dá show. Lipomax Cruz e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Cruz agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, sem lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Já vem logo direto aqui comigo, aqui para o nosso Bolo da Vovó Tereza, porque o nosso agora premiado de hoje tem Bolo da Vovó Tereza. Para participar é fácil, liga 3307-3951, 3307-3952. Aproveita a propaganda eleitoral gratuita que vai entrar no ar já já, para ligar para a gente. Mas ouve também o que os políticos têm para dizer, porque é só assim que a gente melhora o nosso país. 11 horas e 59 minutos, liga para a gente Bolo da Vovó Tereza, e a gente vai dar tempo ainda, diretor, de repetir aqui, Bolo de Morango, Torta de Morango, lá do seu Salustiano e da Verônica. Beijo, gente! Já já a gente está de volta!